VULU KIDS Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospe Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospe E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospe Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo O sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar Ele tem um mundo inteiro Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua 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 A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua 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 O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua 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 A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua 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 Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua 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 O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua 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 A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua 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 O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua 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 A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua 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 Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira, dum-dum-dum-dum, dum-dum Tira-tira, dum-dum-dum, dum-dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tronfete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia sem parar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia sem parar Todo dia sem parar Piu, 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 piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Dormem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram E um caiu Três Dois Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um na cama E o pequeno disse Tenho muito sono Companhia Braço estendido Companhia Braço estendido Tchutchuá 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 Companhia Braço estendido Cunho fechado Tchutchuá 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 Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum pra trás Bubum pra trás Bumbum pra trás Bumbum pra trás Bumbum pra trás Companhia Brasso estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum pra trás Pé do pinguim Bumbum pra trás Bumbum pra trás Pé do pinguim Língua pra fora O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo uma galinha Có, có, có O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Taça, chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Pacado pão Chaleiro Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela De pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Grafinho Pacado pão Pacado pão Saleiro Açucareiro Batedeira Panela De pressão Tchuu Tchuu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um chaleiro Açucareiro Uma batedeira Panela De pressão Tchuu Tchuu Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Pacado pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela De pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Grafinho Pacado pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela De pressão Tchuu Tchuu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Uma colher Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um chaleiro Açucareiro Açucareiro Uma batedeira Panela De pressão Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Uma batedeira Panela De pressão Tchuu Tchuu Bom dia Que bela manhã 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 Que bela manhã Eu acordo de manhã Bom dia E já pulo da cama Lá fora O sol brilhando Ah que dia bacana Bom dia Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Bom dia Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Já corro Para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão Com muito sabão E água E também os dentes Escovar É refrescante E saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café Meu café Eu vou tomar Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Já acordo feliz Meu dia Meu dia começa agora Bom dia Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem, coelhinhos, já, já, já! Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem, coelhinhos, acordem, coelhinhos, já, já, já! Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente Não, não, não Vem ler com a gente Não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Ursinho, ursinho Que surpresa Ursinho, ursinho Sente a mesa Ursinho, ursinho Prove um pouco Ursinho, ursinho Feche um olho Ursinho, ursinho Quer brincar Ursinho, ursinho Aí está Ursinho, ursinho Vá lanchar Ursinho, ursinho Vou te abraçar Ursinho, ursinho Eu e você Ursinho, ursinho Um, dois, três Ursinho, ursinho Tome um chá Ursinho, ursinho Devagar Ursinho, ursinho Vá fazer Ursinho, ursinho O dever Ursinho, ursinho Vá o quarto Ursinho, ursinho Conte quatro Ursinho, ursinho Ursinho, ursinho Tome um ar Ursinho, ursinho Vá brincar Ursinho, ursinho Conte cinco Ursinho, ursinho Já vou indo Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Vou te achar Te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Te achar Eh sc...? déjà Estre Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigalu Uh, 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 Zigalu, Zigalu Uh, 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 Zigalu, Zigalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zigalu, Zigalu Uh, 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 Zigalu, Zigalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por de uma vez Uh, 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 Zigalu, Zigalu Uh, 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 Zigalu, Zigalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 Zigalu, Zigalu Uh, 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 Zigalu, Zigalu Ande como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 Zigalu, Zigalu Uh, 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 Zigalu Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara, 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 Pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara, 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 Pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara, 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 Pum Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Pegue a sua moedinha, é baratinho E aí Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Dez, nove, oito, sete, 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 sete Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez A roda do ônibus Gira, 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 gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Pela cidade, a buzina do ônibus faz bip, 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 a buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade, os passageiros do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus saltem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo, pela cidade Ai Pela cidade Ai Pela Anne Tchau, tchau.